Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero conversar um pouco com você sobre como escolher um orientador para o seu TCC. Eu trabalho com orientação de TCC há mais de 10 anos e já acumulei um monte de histórias para contar. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Muito bem, vamos falar sobre a orientação do TCC, mais especificamente sobre a escolha do orientador. Quando a gente vai escolher um orientador, muitas vezes a gente escolhe pela afinidade. E aí eu tenho um professor que eu me inspiro muito nele, ele me traz muita confiança, ele me traz muita relevância, ele agrega muito no meu conhecimento. Eu admiro aquela pessoa, aquele professor, aquela professora de paixão. Então eu quero que ela seja meu orientador ou a minha orientadora de TCC. Até aí tudo bem, a afinidade é extremamente importante. Por quê? Porque vocês vão conviver durante um período discutindo e estudando em cima do seu TCC. Então se você não tiver afinidade, se você tiver uma antipatia por aquele professor, se as ideias não batem, se vocês têm problemas de relacionamento, já corre daquele professor. Mas se não, o primeiro passo é esse. Um primeiro passo é você ver aquele professor que está dentro ali daquilo que você espera conseguir, e que você já tem um bom relacionamento com ele ou com ela. Agora, temos um grande problema aí. Eu preciso pensar que o tema que eu escolhi precisa se encaixar com esse professor. Vou dar um exemplo. A minha área na pedagogia é a avaliação da aprendizagem, políticas públicas, metodologia de ensino de geografia, de história, didática, história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação. E aí, de repente, um aluno vira para mim e fala assim, Ah, eu quero que você me oriente, eu gostaria que você me orientasse, só que na área de, sei lá, de pedagogia hospitalar. Não é a minha área. Eu não entendo de pedagogia hospitalar. Eu não estudo pedagogia hospitalar. Entendeu? Então, você pode escolher um professor, você pode escolher um orientador pela afinidade, mas é importante que esteja dentro da linha de pesquisa desse professor. Agora, aí você tem essas duas variáveis. A linha de pesquisa e o professor. Muitas vezes, você vai para uma linha de pesquisa, mas que você não tem um professor que você gostaria que fosse o seu orientador. Então, aí nós temos duas possibilidades. Ou você vai aprender a ter um bom relacionamento com esse outro professor, ou você vai ter que mudar de tema para ir trabalhar com este outro professor que você tem afinidade. Como você escolheu o seu orientador? Como você pretende escolher o seu orientador? Eu quero ouvir o seu comentário. Quero ouvir a sua crítica, a sua sugestão. Aliás, eu tenho um vídeo um pouco mais antigo, bem mais antigo, em que eu explico como que orientador e orientando se comunicam em EAD. Isso é muito importante. Por quê? Por que a gente manda o documento para o nosso orientador e ele está tudo no Word. E aí, como que ele vai responder? Como que ele te responde este documento? Então, fazendo uso de caixas de comentários, alterações controladas, é onde vai se construir esse diálogo. Eu sugiro muito que você assista esse vídeo e, se for o caso, uma hipótese, se o teu professor não domina essas ferramentas do Word, você pode indicar para ele também. É melhor do que você imprimir, entregar para ele, ele fazer a leitura, rabiscar, te devolver na outra semana ou daqui duas semanas, e aí você refazer. Vocês podem construir esse documento pelo Word, trocando e-mail, ou até mesmo construindo esse documento pelo Google, pelo Google Docs, e colocando vocês dois como administradores desse documento. A gente pode até ensinar a fazer isso, apesar de ser muito simples. Se você não souber, se você quiser saber, achar que é interessante, ou gravar um vídeo explicando como construir esse TCC online, usando o Google Docs, escreva aí nos comentários. Eu, a princípio, acho que não precisa, mas, se você achar que é relevante, eu gravo para você, para poder ajudar nos seus estudos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. É sempre muito bem-vindo e é um imenso prazer ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo. Ah, e não se esqueça, claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso é importante para eu saber se esse vídeo está te ajudando. E, se você tiver alguma sugestão de outro tema, algo que você tenha problema, escreva. No meu canal já são mais de 70 vídeos ajudando a fazer o seu TCC. E, agora, em parceria com o professor Fábio Gomes, também tem o canal do TCC Agora Vai, em que há vários outros materiais, vários outros vídeos que vão ajudar no seu TCC. além de, é claro, da nossa orientação. A nossa orientação virtual, através do TCC Agora Vai. Um forte abraço e até o próximo.